Um doce som ouvi e me despertou E a canção eterna abalou meu interior A música do amor, o som do amor do céu Que me chamou pelo meu nome Os céus cantam a terra Trazendo avivamento Os céus cantam a terra Trazendo avivamento Tudo que pode ser abalado será E o que pode ser agitado será E o que pode ser abalado será E o que pode ser, pode ser Levanta, resplandece Levanta, já veio a Tua luz E a glória do Senhor já nasceu sobre você Levanta, já veio a Tua luz A música do amor dizendo Venham profetas, saiam das cavernas Te amando os nazireus deste tempo Mostra em Seu rosto, sim Deixa brilhar Os céus cantam a terra Trazendo avivamento Trazendo avivamento Tudo que pode ser abalado será E o que pode ser agitado será E o que pode ser abalado será E o que pode ser, pode ser Levanta, resplandece Levanta, já veio a Tua luz E a glória do Senhor já nasceu sobre você Levanta O céu se estremece até a se abala Mas a palavra do Senhor jamais passará O céu se estremece até a se abala Mas a palavra do Senhor jamais passará Levanta, resplandece Levanta, resplandece Levanta, já veio a Tua luz E a glória do Senhor já nasceu sobre você Levanta, resplandece Levanta, resplandece Levanta, resplandece E a glória do Senhor já nasceu sobre você Levanta Amém. Amém.